Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu quadro de algodão, eu sou a Débora Se você é nova por aqui, já deixa o like se inscreve no canal, rumo aos mil inscritos Você pode me ajudar nessa meta? Tenho certeza que sim Vamos juntas rumo aos mil inscritos? Então vamos lá No vídeo de hoje, gente, eu quero conversar um tema com vocês Abrindo meu coração um pouco, que é sobre gravidez e pandemia Que eu já tava indo deitar e fiquei pensando sobre isso porque é uma coisa que nós que estamos distante nesse momento E também pra você que é tentante, que pensa em engravidar, eu tenho certeza que é um tema que fica muito na nossa cabeça Eu lembro há uns anos atrás, quando teve aquela epidemia do Zika vírus E até eu mesmo pensei em parar as minhas tentativas e deixar um pouco mais pra frente Só que dessa vez, isso não passou na minha cabeça em nenhum minuto Porque eu já ouvi comentários do tipo, nossa, engravidar nessa pandemia Ah, por que vai engravidar nessa pandemia? Pessoas que não sabem da nossa história E no final das contas, as pessoas não entendem que filho é bênção Filho é alegria Filho é renovação Filho é tudo de bom na vida da gente E ainda mais pra nós que estamos vindo de uma longa espera E de repente esse milagre acontece na pandemia E eu não consigo ter medo Eu não consigo ter nenhum sentimento negativo Além de gratidão, gratidão, muita gratidão Claro, a gente sabe que quem é mamãe nessa pandemia De repente não vai poder fazer um chá revelação Juntar toda a família Vai ter que usar a criatividade Vai ter que fazer algo online As visitas quando o neném nasce também A gente sabe que às vezes avós, titios Todo mundo quer ver o neném E infelizmente a gente vai ter que se resguardar Mais do que nunca E eu sempre falo, gente Às vezes não é da forma que a gente planeja Mas a vontade de Deus é perfeita Deus é bom o tempo todo E somente quem é tentante Há muito tempo Quem tem o desejo de ser mãe Sabe o que se passa no nosso coração E muitas mulheres não tem esse tempo pra esperar E eu penso assim Se você é tentante Passe vacinar Se você é grávida e o seu médico recomendou a vacina Passe vacinar No meu caso, se você tiver qualquer recomendação como eu Pra não se vacinar Pelo menos por enquanto Espere E cuide-se Cuide-se o máximo que você pode fazer Eu não tenho recebido, gente Nenhuma visita na minha casa Eu tenho passado uma gravidez até que solitária Eu e o meu esposo E nem a minha mãe eu tenho visto ninguém Mas eu entendo que nesse momento eu preciso fazer isso Eu tenho tomado todos os cuidados possíveis E eu, sabe gente, eu tô super bem Eu não peguei gripe, eu não peguei nada Eu acho que eu sou aquela pessoa que todo ano eu pego gripe Esse ano, desde que iniciou a pandemia, na verdade Eu tô super bem, eu não pego gripe Eu não tenho nada, gente Eu tô tendo uma gravidez boa, como eu disse pra vocês Sem enjoo, sem nada Tô super bem E isso pra mim tem sido até mesmo um sinal muito gratificante De que eu tô no caminho certo Quanto aos comentários que as pessoas veem Criticar por terem engravidado na pandemia De verdade, gente Eu perdoo e de certa forma até entendo Porque só quem passou por o que a gente passa Quem desejou tanto essa criança Sabe o que se passa no nosso coração E a alegria que a gente sente E que é muito maior do que qualquer coisa E que nós estamos dispostos a fazer qualquer sacrifício Mesmo que seja se isolar de todo mundo Pra poder ter uma gestação segura O único momento que eu saio de casa, gente É pra ir nas consultas com o médico Nem supermercado, nem nenhum lugar E eu vou falar pra vocês Não foi da forma que eu imaginei Mas aí eu te pergunto O que que foi da forma que a gente planejou? A vida toma uns rumos tão diferentes E a gente tem que aprender a ser grato Eu mesmo com todas as diversidades Que estão acontecendo no mundo nesse momento Eu só consigo ter gratidão no meu coração Eu só consigo ter alegria E eu sei que talvez Eu não consiga fazer coisas Que eu sempre sonhei Como um chá de fraldas Um chá de revelação Da forma que eu imaginei Com calor humano Com beijo, com abraço E encher de lembrancinhas Pra todo mundo vir me visitar E pegar o nenê Eu sei que talvez não vai ser dessa forma Mas, gente Eu tenho certeza Que você que tá aí me assistindo Muitas coisas na sua vida Também não saem da forma que você planejou E sempre a gente tem que ter em mente Os planos de Deus são melhores do que os nossos Então Aqui na minha intimidade No isolamento da minha gravidez Eu vou fazendo as coisas conforme eu posso E eu vou compartilhando com vocês Eu vou arrumar quartinho do bebê Eu vou continuar me mantendo firme e forte Na minha fé Porque pode parecer estranho, gente Mas, apesar de tudo Da forma que tá acontecendo Eu sinto que eu tô vivendo o meu melhor momento Como eu disse pra vocês Eu me preparei a vida inteira Pra esse momento Pra ter o meu bebê Pra ter... Pra gerar uma vida E eu tô muito feliz, gente Eu não consigo, sabe? Nem ficar triste com os comentários das pessoas Que, às vezes, eu sei que não entendem O que a gente... Como a gente sempre planejou esse momento E... Enfim, claro que se eu pudesse esperar Se eu tivesse esse tempo Eu esperaria Né? Se eu tivesse lá nos meus 20 anos Meus 20 e poucos anos Mas agora no mês de setembro Eu vou completar 36 anos Eu vou ser mãe com 36 anos E devido a minha longa espera Pra engravidar Com certeza eu não ia ter esse tempo todo Então Eu vim compartilhar isso com você Porque, às vezes, a gente tem um sentimento Até de culpa Mas... Não se sinta Em nenhum momento Chateada Por um comentário que alguém faça Ou pelo momento que a gente tá vivendo Ou achando que poderia ser melhor Poderia ser diferente Sabe, gente? Porque eu só tenho uma coisa pra dizer Da forma que Deus está agindo É... É perfeito E eu acho que Esse é o presente mais lindo O melhor presente que eu poderia ganhar Em toda a minha vida Acho difícil Não existe nada que vai superar isso Então é dessa forma que eu me despido de vocês Se inscreva no canal Deixe seu comentário Rumo aos mil inscritos Um grande beijo Tchau, tchau 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 Tchau